Hoje não tivemos tempo de fazer uma receita, mas não vos queríamos deixar sem vídeo, por isso vou-vos contar um dos segredos mais bem guardados aqui do canal. Na verdade, nem é um segredo, nem está bem guardado, mas há muita gente a que não consegue encontrar. Falo-vos das receitas escritas. Muita gente não sabe que as receitas estão escritinhas, todas com os detalhes, às vezes até detalhes extra, que eu não digo, nos vídeos, por baixo do vídeo no YouTube. Então vou-vos explicar como é que vocês lá podem ir parar, se não souberem. Debaixo do vídeo do YouTube, se vocês estiverem a ver no computador, do vosso lado direito, vai aparecer uma coisa que diz mostrar mais. É só clicar e como um milagre vai-vos aparecer toda a receita e todas as informações sobre quantidades, forma, forno, tempos no forno, todos esses detalhezinhos vão estar ali escritos. Se vocês estiverem a ver no telemóvel, não vai aparecer mostrar mais, mas vai aparecer também no mesmo local um triângulo invertido, como se fosse uma sepa. Clicam aí que o mesmo milagre vai acontecer. A receita vai aparecer. Também as receitas estão sempre escritas no site www.adultxarrita.net. Se vocês quiserem uma receita específica, podem fazer uma busca na lupazinha que se encontra no canto superior esquerdo. E também se vocês quiserem saber se eu já fiz alguma receita no canal, até porque o YouTube não é muito intuitivo. Há três maneiras de procurar, que é por ordem cronológica, por ordem de visualizações e pelas playlists. As playlists são uma ótima ferramenta se vocês, por exemplo, quiserem procurar um bolo. Então se vos fazer um bolo, vão à playlist dos bolos e estão lá todos os bolos que já fizemos no canal. Mas vocês procuram uma receita específica. Vocês podem procurar no Google ou em qualquer outro motor de busca. Imaginem que vocês querem panquecas. Então escrevem assim, panquecas, lado aluxarrita. Se esse vídeo já existiu no canal, vocês vão lá parar direitinhos. Se não existir, vão parar ao vídeo mais parecido, mas pelo menos ficam logo a saber se há ou se não há. Bom, espero que vos tenha sido útil esta dica e que nunca mais ninguém fique sem fazer receitas porque não as encontra. Até para a semana. Essa sim, já com uma receita. Tchau!